Fala rapaziada do YouTube aí, tudo bem com vocês? Canal Brasil Tech Tutor, meu nome é Alfredo e eu vou te ensinar nesse vídeo como remover anúncios de computadores, notebooks aí da Positivo Existem outras marcas aí, tá? O segredo é o mesmo, eu vou te ensinar nesse vídeo Se esse assunto te interessa aí, ó, já vem aqui, se inscreve no canal, ativa a notificação, compartilha o vídeo Eu tô falando dessa imagem aqui, ó, você vai olhar aqui do ladinho aqui e você vai ver que o seu computador fica dessa forma aqui, como é que a gente resolve isso, tá certo? Então, sem enrolação, bora lá pro vídeo Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Canal Brasil Tech Tutor, trazendo pra vocês aqui um vídeo sobre esses anúncios aqui, ó que fica na área de trabalho dos notebooks da Positivo, tá certo? E aqui a gente vai te mostrar passo a passo como fazer isso de forma muito simples Isso aqui é um problema que você vai buscar aqui, ó você vai entrar na pesquisa do seu computador aqui na barra Tá? Eu tô utilizando o Windows 10 aqui Você vai pesquisar o painel de controle do seu computador É só digitar na barra aí na pesquisa Entra aqui, ó E aí você vai na opção de programas e recursos aqui, ó Tá? Abre aqui Vai aparecer a opção aqui pra desinstalar aplicativos Tá certo? Abriu isso aqui, você procura aqui, ó Esse programinha aqui, ó Desde que mede a versão 1.0 Você vai clicar esse cara aqui e vai confirmar aqui, ó Pra desinstalar Tá? Ele vai te fazer uma pergunta aqui Se realmente você quer fazer isso E você vai vir aí, ó E confirma, tá? E aí espera aí o processo aí de desinstalação Ó E pergunta, você tem certeza? Diga que sim Pronto E aí é só aguardar A desinstalação do processo Gente, aproveita Se inscreve no canal Ativa as notificações Compartilha o vídeo Esse é um problema que muita gente tá buscando no YouTube aí Inclusive eu busquei no YouTube isso aqui E não tava encontrando a solução, tá certo? E mexendo aqui a gente conseguiu descobrir isso aí Beleza? Olha só Vamos lá minimizar a tela agora Pra você ver que Sumiu aqui os anúncios Tá certo? Área de trabalho limpa Como você pode ver A tela tá preta aqui Porque eu tô fazendo uma conexão remota aqui Utilizando um programa aqui chamado TeamViewer E é por isso que a gente tá aqui, ó Vocês podem ver Eu tô aqui Dois computadores, né? Na conexão Esse aqui é o meu computador E Estou numa conexão aí remota com outro computador E tô fazendo trabalho aqui pela Conexão remota Beleza, pessoal? Se inscreve no canal Ativa a notificação Compartilha o vídeo Canal Brasil TecTutor Meu nome é Alfredo Tchau, tchau E até o nosso próximo vídeo